Pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar, explicar na verdade qual é o objetivo do Jiu-Jitsu Porque pra quem tá iniciando agora, as vezes não sabe que tipo de Jiu-Jitsu é muito competitivo Ele não pode de contato, tipo soco, chute, não vai nada, nada É só na base da mobilização, torção e estrangulamento, certo? Então nessa vez eu vou mostrar alguns exemplos É uma situação que você entender na prática realmente que é o meu Jiu-Jitsu Muitas pessoas quando é leigo, não treina Graças a todas as pessoas se agarram, elas não sabem o que é, certo? Então nessa sequência eu vou explicar, cada coisa tem um fundamento, certo? Ele nunca faz nada pra fazer O que a gente faz durante a luta e algumas situações é pra um objetivo final, certo? Primeira situação Você tá aqui na guarda A situação, muitas vezes, o cara que tá aqui em cima, certo? O cara que tá aqui em cima, ó, se for normal Muitas vezes o cara, se for assim, pegar Muitas vezes quando o cara tá aqui e o de cima tá passando Na situação de passador Eu tô fazendo guarda, então aqui meio que igual no box Você tem a guarda Que é a sua mão no box Aqui é a nossa guarda Nessa porção aqui, ó, com a perna Porque tanto o intervalo como o competitivo e é no fio do pessoal Eu tô aqui, quando ele for qualquer lado, ó, vai lá, ó Ó, eu acompanho Ó, você precisa ver a perna, ó Porque aí eu tenho um monte de distância, certo? Posso passar no fio do pessoal Posso empurrar Já vai continuar levantando o técnico Aí ele me defende Se for um competitivo Daqui eu mantendo ele longe, ó Pra ficar sentado ou deitado aqui, ó Certo? Quem é que mantém as pegadas, mantém ele longe, certo? Então é aqui, ele só consegue passar Se ele passar além do meu quadril E também que tem duas linhas aqui, né? Além do... Olha só, tá, tá Além do nosso pé aqui Além do meu joelho E do meu quadril Pra ele que você que passa a minha guarda Tem que passar essas três linhas Se não você que passa essas três linhas Ele não consegue passar a minha guarda Então, sempre com a perna aqui, ó Aí daqui eu posso fazer pegar na calça Na gola aqui pra empurrar pra fazer alguma Posso aqui eu vou mostrar Daqui você tem duas opções Você pode ir à raspagem Ou à finalização Bom, a raspagem que eu gosto Você começa aqui, ó Pega na manga Pega na manga Pode ficar lá no quadril Basta aqui Subo Aqui Se eu estabilizar eu já ganho dois pontos Certo? Aí daqui, ó Posso passar Passando ele no quadril dele E ganho mais três pontos Certo? Aí, ó Aqui também dá a guarda Aqui dá a guarda De patatuna de pé Como de De joelho Certo? Daqui eu posso fazer o que, ó Já é uma guarda mais Não é uma guarda avançada não É uma guarda básica Que você abre Que é a fechada Daqui eu já posso, ó Trava aqui a mão dele Arminlock assim embaixo Trava aqui, ó Arminlock Qual o segredo do Arminlock? Ele não é um extremo do momento É uma torção Eu vou Torcer o cotovelo dele Certo? Porque eu trabalhando aqui no polegar E levantando o quadril, ó Vou pegar um Descioso Tornozeiro dele aqui Do cotovelo Não Do cotovelo E já Então já Torção, né? Certo? E daqui Também tem a opção Da Desculpamento, né? Que é o sufocamento Daqui é o mais básico É o Desculpamento cruzado Eu boto um aqui A outra passa por baixo Quanto mais entrar, ó Melhor Daqui eu não faço força nenhuma Eu só preciso Puxar Já boto Entra uma Entra a outra Aí o pescoço dele fica ali Quando eu puxo Acaba o espaço do pescoço dele Ative as mãos Pressiona, ó Leva o sufocamento Certo? Essa é uma das situações Quem tá aí baixo Muitas vezes Quando o leigo Veio lutando Parece que eu tô em desvantagem Mas na verdade Às vezes não Porque Se eu conseguir trabalhar Pinha aqui da guarda Eu conseguir atacar o cara Certo? Ó Aí essa é a primeira situação A primeira situação É o contrário A faculdade Então, ó Aí, ó Só uma faculdade Ó Já na situação Ele tá fazendo guarda E eu tô com o passador Certo? Porque aqui O meu nome já fala Guardeiro Fazendo guarda É que Não é preciso que eu falei Ele tá fazendo guarda Protegendo E eu, passador Porque eu quero passar A linha do quadro dele Porque imagina Se eu não consigo passar A linha do quadro dele Ó Vai acompanhando Ó Ó Se eu não chegar Se eu não conseguir passar A linha do pé dele Aqui do joelho Da cintura Não consigo passar ele Certo? Aí daqui Tem muitas passagens Tem a básica zona Que você, ó Joga de lado Joga pra frente Joga pro lado Ó É que eu já tô passando A linha do quadril dele Ó É o pé da cabeça dele Ó Aí daqui eu domino o quadril Estabilizo Ganho Ganho os três pontos Certo? Dá aqui, ó Tem uma Uma sequência Que eu posso Já travar o bracinho Aqui Bota o joelho Na barriga Se estabilizar Mais dois pontos Dá aqui, ó Aposta Pro Armelóco Chave de braço Finalização Aí É aquele lance, ó Muitas vezes Ó Muitas vezes No jiu-jitsu Pra quem tá Realmente é lei Que tá conversando agora Quer saber como Você ganha a luta É por pontuação Então Tipo, essa Passagem Três pontos Esse jogo Na barriga Dois pontos É acumulativo Então aqui Eu já ganhei cinco pontos Se ela tá Acabar aqui No tempo E eu Ficar tipo Cinco a zero Eu ganhei nos pontos E tem a finalização Que no caso Quando eu pego na torção Aqui, ó Porque você tá perdendo Dez a zero Pra ele Se eu chegar aqui E finalizar ele Eu venço A finalização é um ânimo Certo? Aí eu não A única coisa Que você vai pegar Independente do placar Quem finalizar o outro Ganha a luta Certo? Aí dá aquele lance Todas vezes Tá de competição Como em treino Se eu encaixo em finalização E o cara já sente Que o braço dele Tá no limite Já tá doendo Ele pode bater Ó, eu peguei aqui, ó Ele pode bater Mas vamos ver Às vezes Se o braço dele Tiver travado Pode falar Ouço Cheguei aqui Aí, ó Fala ouço 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 Então se ele tá Com a boca travada Bata os pés, ó Aí eu já solto Entendeu? Porque aí É uma No caso de existência Verbal Quando ele fala E a dada De fechapinha, né? Que já funciona Com a existência Da luta Então Essa é uma das duas Trostas Tem várias outras formas Assim, vista De classificação Mas hoje é mais Para o outro vídeo É mais complicadinho Mas o básico é isso Ou você vê Se nos pontos Ou De finalização Certo? Na existência Do oponente Então, ó Falando nessa passagem No jiu-jitsu Tem algumas Poções de dominância Aqui, ó No caso Eu passei aqui Ó Cheguei nos 100kg Essa é uma poção De dominância Como eu falei no começo De jiu-jitsu É controle, né? É movimento de estabilização Controlar o oponente Aí tentar chegar Ou no regulamento Ou na finalização De torção, né? Faz javas Então É que aqui, ó É um movimento De mobilização Porque se eu travar Aqui certinho, ó Eu não vou seguir Para a canta de um Ó Para tentar Desespernear, ó Ele não sai Certo? Aí, ó Tem outra poção Também domínio Montado Porque você está aqui, ó Segundo detalhe Ó Você sempre subiu Dois joelhos Aqui na cima dele Porque aqui Eu não vou buscar Travar a mão Porque aqui Vai tentar jogar Ó Às vezes eu manter Eu vou até jogar O peso para frente Aqui, ó E manter a pegada firme Porque Se eu tiver um perigo De ele pegar a minha perna Eu já venho Travar a mão dela aqui Não deixa Eu fico aqui, ó Porque aqui você é gravado Tá aqui no braço No meu joelho Eu não consigo Me tirar daqui Certo? Muitas das vezes Muitas das vezes Muito perto do cara aqui Numa situação de rua Você pode vomitar o cara aqui Ou se ele ficar se debatendo A ele Você pode Bater Porque Tem que fazer o pessoal Bota Soco, chute, né Não é competitivo, não Aqui o pessoal pode mobilizar Segundo ele no braço Muitas das vezes O cara aqui Ele quer Muitas das vezes Quando é que ele ainda é iniciante Muitas das vezes Se ele quer sair todo jeito Ele impulsa Seu peito aqui, ó Pra cima, ó Daqui ele já Tá dando o braço Pra você, ó E no Armin lock Forçando, ó Certo? Aí muitas das vezes Também tem a situação É naquilo da montada, né O cara Quer empurrar todo jeito Aí vai virando de lado De costa, ó Sai Ele tá saindo, ó Aí o cara já dá as costas Pode deitar Vai Pega as costas aqui, ó Também É um movimento de De Imobilização Igual eu falei De 100kg E dar montada Porque aqui, ó Eu ainda acho Pior pra quem tá aqui Do que dar montada De 100kg Por quê? Porque aqui é muito difícil sair Se eu tiver com essa mucuma aqui travada E os ganchos aqui Ele pode se levar até qualquer canto Se ele não conseguir tirar mais um gancho aqui Ou então focar um pouco aqui Ele não sai Até se eu tirar os ganchos, ó Só aqui Tenta sair, Felipe Ele não sai, ó Porque isso aqui fica muito seguro Certo? Então daqui, ó Aí tem algumas Pode ser angular No largo e flechazinho aqui, ó Puxa aqui Vai na cintura Aí, ó Finaliza Aí daqui Pode ir no braço É porção Azul pra cima Manivaca Certo? Então Eu falei assim por alto, pessoal Há duas porções que Realmente como é que funciona o jiu-jitsu Assim, lógico Tem muitas outras coisas também Posso fazer outro vídeo Mas Isso aqui é o beado Que você precisa saber Ah Vou começar a treinar Hoje Não sei errado com o meu jiu-jitsu É só seguir essas dicas Que eu tô falando Que você Vai Vai estar bem Tem um detalhe Que eu não vou esquecer, ó Muitas vezes Vai voltar lá Ó Muitas vezes Assim Tem academia que começa o rolar Aqui, ó De joelho Isso não é errado Só que tipo Muitas vezes eles fazem isso Quando são dois iniciantes Pra evitar que eles caiam e se machuquem Mas o jiu-jitsu Sempre começa aqui em pé, ó Sempre começa em pé Aí, ó Quais a situação que vai chegar na situação Que eu falei no começo Eu posso, ó Chamar de guarda Aí pegar a situação Eu tô de guardeiro Filipe tá de passador Certo? Aí pode ser o contrário Ó Eu tô aqui Aí tem uma pesadinha Basta não Contrei Deu do peito Aí, ó Cheguei lá É uma situação Só que é ao contrário Eu passando E ele guarda, certo? Então Sempre o jiu-jitsu vai começar em pé E Fazer esse sinal no chão Aí depende muito dos atletas Quem vai cair Por baixo Quem vai cair por cima Pra trabalhar, certo? E também tem a sinal Dois vezes em pé Mas aí já é mais um pouquinho avançado Dois vezes tem um almofador Pode pegar Aquele mesmo que eu mostrei Da Aquele mesmo que eu mostrei no começo Da gola Dá pra você pegar em pé, ó Você vem aqui Vem aqui, ó Pega em pé, certo? Então Sempre a luta vai começar em pé E vai Se desvenciar no chão Aí pode ser Um chamar de guarda Ou então Derrubar Porque aí vai dar Vai começar a luta Beleza? Então espero que tenham gostado do vídeo Vamos ver Oss